Galera, me perguntaram aqui como que você faz para ter Manpower no início do jogo. Essa é uma ótima pergunta, porque Manpower, principalmente no início do jogo, ele é o seu maior problema, um dos maiores problemas que você tem. Qualquer coisa que você faz, você já perde um monte de Manpower e depois recuperar Manpower no início do jogo é muito demorado. Então, o que você quer fazer no início do jogo? Primeira coisa é, você tem que fazer o máximo de microgerenciamento possível para perder o mínimo possível de Manpower. Como assim, Waka? Por exemplo, se você vai fazer Siege em um cara, você vai usar o mínimo possível de exército para fazer Siege naquele cara. Porque quando você está fazendo Siege, você está sofrendo atrito. Quando você está sofrendo atrito, você está atrasando a sua recuperação de Manpower. Então, esse é um ponto. Outra coisa, você vai tentar entrar em batalhas que você vai ganhar. Você vai evitar batalhas no início, a não ser que sejam batalhas extremamente necessárias e que você vai ganhar. Obviamente, isso é complicado de você lidar no geral. Você não necessariamente pode controlar isso o tempo todo. Mas, no geral, você quer batalhas que você vai ganhar ou batalhas que você não vai perder tanto Manpower assim. O terceiro jeito é, você quer subir o máximo possível seu Army Profissionalist. Principalmente porque você pode trocar Army Profissionalist por Manpower. A cada 5% de Army Profissionalist que você tem, você vai poder clicar aqui. E isso aqui você converte esse 5% de Army Profissionalist para Manpower. Isso aqui é outro jeito de você recuperar Manpower. Isso aqui vai ser interessante o jogo inteiro, tá galera? E o último, mas não menos importante é, no geral, você quer ter pelo menos um stackzinho de mercenários. Um stackzinho lá de 4 exércitos, de 6 exércitos de mercenários. Porque você vai usar aquele Manpower daquele mercenário ao invés do seu próprio mercenário. Um jeito bônus também, se ter Manpower, ter Vassalo. Nessa atualização que teve, Vassalos estão extremamente úteis, extremamente úteis. E uma das principais utilidades que os Vassalos têm é um Manpower extra. Se você libera uma nação, aquela nação vai ter um pool de Manpower extra para você. É como se fosse isso. Você simplesmente pode mandar o seu Vassalo andar junto com você, por exemplo. Você vai ter mais exércitos. Você vai ter maior quantidade de exércitos, maior force limit por ter liberado aquela nação. Provavelmente, desde que a nação seja pequena que você liberou. E principalmente você ainda vai ter o pool de Manpower dela. Então esses são os jeitos de você ter Manpower no início do jogo. Conforme o jogo vai progredindo, o que você quer fazer? Construir coisas que te dão Manpower. O que te dá Manpower? Barracks e Training Fields. E esses tipos de Manufacturers aqui, vamos dizer assim, também te dá Manpower. Então no Mid Game para o Late Game, você quer ter que construir um monte de coisas desse tipo. No início do jogo, você quer fazer desse outro jeito. Sempre existe a saída, aquela velha saída de se pegar a ideia de quantidade. É ruim? Não é terrível. Não é a melhor opção, não é terrível. Em alguns casos, pode até ser a melhor opção. Ter ideia de quantidade. Em alguns casos, faz muito sentido ter ideia de quantidade. Mas no geral, você tem outras saídas. Então você economiza um grupo de ideias inteirinho. Por não pegar a ideia de quantidade. E pegar outras ideias que vão te dar boost em outra área, tá galera? É isso que você tem que fazer.